Hoje nós vamos falar com você, meu amigo, minha amiga, que curte jogos com um plot twistzinho diferente. Isso mesmo, aqueles jogos inovadores que trazem mecânicas novas e que até então você provavelmente não conhecia assim como eu. E o jogo de hoje você vai fazer uma viagem, explorar um continente desconhecido, conhecer seus habitantes e buscar ali fama, aproveitando o máximo que esse mundo oferece. Só que a grande sacada dele é que você pontua de trás pra frente ao invés do jeito normal de pontuar. Ficou meio confuso? Fica tranquilo que eu vou explicar melhor na nossa gameplay resumida de hoje desse jogo, que é lançamento da Cross the Board e que em breve está chegando na nossa loja parceira Masmorra Board Games. Estou falando de Far Away. Solta a vinheta! Em Far Away, os jogadores exploram um continente desconhecido, onde cada carta representa uma região e os habitantes que estão nela. Você joga oito cartas da sua frente da esquerda para a direita. E após concluir a sua viagem, você viaja de volta ganhando fama por cada habitante cujo pedido você satisfazer. Pontuando da direita para a esquerda ao contrário da forma que você colocou as cartas. E é isso que faz o jogo inovador e pra essa partida eu chamei o Giovanni Clebão. E pra jogar é bem simples. Cada carta tem um número que representa a duração da exploração e são divididas em dia e noite. Cada carta tem uma cor que representa um bioma específico. Além disso, no canto superior direito, as cartas podem gerar recursos. E esses recursos são pra cumprir pré-requisitos de cartas que possuem objetivos. Alguns objetivos têm custo, outros não. E são eles que darão pontos, ou seja, fama, no final do jogo. Além disso, nós temos as cartas de santuário. Que você pode obter durante sua viagem e elas vão te dar recursos e famas adicionais. O jogo, ele possui oito rodadas. E cada rodada é composta por três fases. E antes de começar o jogo, a gente faz a preparação inicial embaralhando as cartas. E distribuindo três delas para cada jogador virado para baixo. Então, cada jogador olha suas cartas sem revelá-las para os outros. E depois disso, a gente revela cartas do baralho igual ao número de jogadores mais um. Para formar o centro ali da mesa. E disso, a gente embaralha as cartas de santuário também. E essa era a minha mão inicial. E a primeira fase da rodada é a fase de explorar a região. Onde, simultaneamente, todos os jogadores escolhem uma carta da mão e colocam à sua frente sem revelá-la. Então, depois de escolher, todos os jogadores revelam a carta que escolheram e adicionam a sua área de jogo. Depois disso, os jogadores encontram o santuário na segunda fase da rodada. Porém, na primeira rodada a gente não encontra. Vocês vão entender por quê. Depois disso, chega a fase 3, que é o fim da exploração. E começando pelo jogador que jogou o menor número ali na carta. E seguindo pelo segundo maior número. Os jogadores escolhem uma carta de região, dentre as disponíveis na mesa. Para repor sua mão para três cartas novamente. As cartas que sobraram são descartadas. A gente revela novas cartas ali, igual a quantidade de jogadores mais um. E começamos uma nova rodada. Simplesmente é isso. O jogo tem oito rodadas. A minha vez, eu comecei a avaliar a minha mão. E achei essa carta que seria muito boa. Então, eu jogo ela sempre à direita da carta jogada anteriormente. E os jogadores ali revelam ao mesmo tempo a carta. E colocam ao lado da carta anterior. Percebam que o número de exploração da minha carta anterior é 61. E da que eu baixei agora, é 62. Ou seja, eu joguei um número maior do que a carta anterior. Nesse caso, eu tenho o direito a pegar uma carta de santuário. A quantidade é 1, mas cada ícone de pista que eu tenho nas minhas cartas. Então, nesse caso, eu pego duas cartas de santuário. No caso do Cleber, ele não jogou uma carta mais alta que a anterior, então ele não pega a carta de santuário. Então, dentre essas duas cartas, eu escolho uma para baixar. As cartas de santuário trazem ícones, recursos e cores que você pode pontuar. Junto com baixar a carta de santuário, os jogadores ali escolhem uma carta para repor sua mão, como de costume. E eu decidi pegar essa carta aqui. Que o objetivo dela era o seguinte. Ela dava 3 pontos para cada carta noturna que eu tivesse. Então, poderia ser uma boa pontuação aí. Porém, o pré-requisito dela era bem alto. Então, a gente repõe as cartas no centro da mesa e começamos uma nova rodada. Percebam que o jogo é bem simples, tá, galera? Então, na minha vez ali, eu decidi baixar essa carta e depois que todo mundo baixou, a gente revela ao mesmo tempo. Só que tem um detalhe, galera. Vocês estão vendo que eu estou baixando as cartas da esquerda para a direita. Porém, na hora que eu for pontuar, eu vou pontuar da direita para a esquerda. Então, eu tenho que me planejar muito bem, senão dá ruim. Então, todo mundo revela as cartas ao mesmo tempo. E como minha carta era um número menor que a carta anterior, eu não encontro no santuário. Mas o Clebão encontra ali. E o Giovanni também. Às vezes, você tem que decidir se baixar cartas menor ou maior, porque nem sempre você vai conseguir encontrar um santuário. Mas os santuários são muito bons para dar pontos extras e ativar requisitos extras. Então, eu só repus minha mão ali para 3 cartas. A gente abre novas cartas na mesa e continuamos a nossa partida. Na minha vez, eu baixei uma carta da região azul que pontuava da seguinte maneira. Ela me dava 10 pontos se eu tivesse duas pedras e um símbolo de recurso vermelho ali, além do símbolo de mapa. Como eu joguei um 46, é maior que 40. Então, eu pego cartas de santuário. Agora, como eu tenho dois mapas, eu pego três cartas, tendo mais opções de pontuação. E a carta que eu escolhi de santuário foi essa aqui, porque ela me dava um recurso de pedra. E ainda por cima, ela pontuava um ponto para cada mapa que eu tivesse no final do jogo. Então, eu repus minha mão comprando essa carta aqui e continuamos a partir. Na minha vez, eu decidi baixar essa carta aqui. Ela era uma carta 23 noturna, que já pontuava aquela outra carta. Além disso, ela me dava dois recursos no canto superior direito dela, que era uma pedra e um recurso vermelho do reino animal. Lembrando que o recurso pode ser usado para satisfazer múltiplos objetivos. Como eu joguei uma carta menor que a anterior, eu não consegui encontrar um santuário, infelizmente. Então, eu só tive que satisfazer repondo a minha mão e peguei essa carta aí. Essa carta me daria cinco pontos, simplesmente só de baixar ela. Não tem nenhum pré-requisito. Então, na próxima rodada, foi ela mesmo que eu baixei colocando ela ali. Porém, não consegui encontrar um santuário novamente, porque a minha carta anterior era maior. Então, eu só repus minha mão e peguei essa carta. E até agora, eu já tinha baixado várias cartas e estava observando ali os pré-requisitos para cumprir os objetivos. Eu não podia passar nenhum batido, senão não ia adiantar nada. Eu não ia conseguir pontuar as cartas. Então, eu precisava correr atrás dos recursos. Por isso, eu baixei essa carta aí, que dava um recurso vermelho do reino animal. O pré-requisito era ter duas pedras para cumprir o objetivo dela, que eu tinha. E ela ia me dar três pontos no jogo por cada recurso vermelho. Então, os jogadores vão baixando as cartas ali. E, na minha vez, eu joguei uma carta maior que a carta anterior, no número ali. Então, eu poderia comprar cartas de santuário. Só que agora eu tinha bastante mapa, então eu consegui ter mais opções de cartas. Eu escolhi esse santuário aí, porque ele me dava um recurso no canto superior direito ali, vermelho. E, além disso, ele ia me dar um ponto para cada recurso vermelho no final do jogo. Até agora, a gente tinha baixado sete cartas e faltava somente uma rodada para o jogo acabar. Então, na hora de repor as cartas, eu escolhi essa carta aqui. E, na minha vez, foi ela mesmo que eu baixei, colocando ela ali à direita da última carta. Essa carta aí ia me dar um recurso do tipo animal vermelho. Ia me dar quatro pontos para cada carta vermelho. E, como era maior que a anterior, eu compro cartas de santuário. Escolho uma ali para baixar. Eu escolhi essa carta, que era do tipo noturna, e tinha um recurso no reino vegetal verde, que é aquele abacaxizinho ali. Terminado, então, a oitava rodada do jogo, a gente não repõe a nossa mão. E agora, nós vamos para a pontuação final do jogo e vamos ver se a nossa exploração nos trouxe bastante fama e se a gente aproveitou a viagem. Como a gente pontua da direita para a esquerda, para facilitar a contagem de pontos, a gente deixa todas as cartas de regiões viradas para baixo. Somente os santuários virados para cima. Então, a gente revela as cartas de região uma por uma, começando pela última carta que a gente jogou, até a carta mais à esquerda na nossa área de jogo. E é aqui que o jogo brilha, porque você tem que planejar muito bem para pontuar. Então, começamos com essa carta aí. Essa carta, ela me dá um recurso do reino animal e, para pontuar, ela tinha que ter dois recursos verdes, que é o recurso vegetal. E eu só tinha um, então não cumpri o pré-requisito e não pontuo ela. Então, a gente abre mais uma carta. Essa carta, ela me dava um recurso vermelho e o pré-requisito, para pontuar ela, ia ter dois recursos do tipo azul pedra. Eu só tinha um. Pô, sacanagem. Então, a próxima carta que eu joguei, era essa carta aí. Essa carta não tem pré-requisito, então ela me dá cinco pontos, tranquilo. Beleza, até agora eu só pontuei isso. Beleza, então a gente revela a outra carta e essa carta aqui, ela não tem pré-requisito para concluir o objetivo dela. E ela pontua pelo conjunto de cada carta ali de um bioma específico. Por exemplo, se eu tiver uma carta amarela, verde, azul e vermelha, eu ganhei dez pontos. Então, eu tinha, felizmente, porque as cartas ali estavam abertas. Então, eu pontuei. Lembrando, galera, que quando eu vou pontuar, eu só levo em conta as cartas que estão viradas para cima, incluindo ela mesma. E todos os santuários. As regiões que eu pontuei permanecem reveladas e devem ser levadas em consideração à medida que eu revelo outras cartas. Resumindo, as cartas que estão viradas para baixo não contam para a pontuação das que foram reveladas. Então, eu abro essa carta aí. O pré-requisito era ter duas pedras e um recurso do tipo animal. E eu tinha, porque a carta anterior que eu revelei trouxe mais uma pedra ali. Então, eu consigo cumprir o pré-requisito e ganho dez pontos. Agora, eu revelo essa carta aqui. E essa carta aqui era do tipo noturno. Se eu tivesse um de cada dos três tipos de recurso que eu tinha, eu ganharia três pontos por cada carta noturna. Então, nesse caso aqui, eu ganho três pontos por essa carta de santuário, que tem o símbolo de noturno. Eu ganho três pontos por essa carta, inclusive. Mais três por essa, mais três por essa. Então, já deu ali uns doze pontos. Essa carta que eu revelei dá três pontos para cada carta amarela e azul. Porém, eu não consigo cumprir o pré-requisito dela, que era três recursos vegetais e recurso verdinho. Essa carta me dá dezessete pontos. O pré-requisito é ter quatro recursos vermelhos. E, felizmente, eu tinha, galera, e consegui pontuar os dezessete pontos. Agora, é hora de pontuar minhas cartas de santuário. Essa carta me dá um ponto para cada ícone de mapa que eu tenho em minhas cartas. Então, dois, três, três pontinhos só. Achei que era mais. E essa aqui me dá um ponto por cada ícone vermelho. Então, eu pego ali os recursos vermelhos que eu tenho e pontuo também. E, basicamente, foi só isso. Não deu muita coisa, não. Agora, é hora de pontuar o Clebão ali. Ele ganha dois pontos por cada ícone verde. Então, essa carta dá dois pontos só. Revelou outra carta, então. E essa carta pontua. Se ele tiver o conjunto ali das quatro cores. Ele tinha duas cores ali diferentes. E com as cartas de santuários, ele consegue completar. Porque as cartas de santuários também podem ter cores. Essa aqui daria dois pontos para cada recurso do reino animal que ele tivesse. Então, um, dois, três. Faria seis pontos. Essa carta, ele teria que ter como pré-requisito ali dois recursos do tipo pedra. E dois recursos do reino animal que ele tinha. Então, fez dezesseis pontos. Essa outra carta não tem pré-requisito. E dá três pontos por cada carta que tem um ícone ali do recurso do reino vegetal. E ele tinha só uma. Então, fez três pontos. Até agora, o Clebão estava mandando bem melhor que ele. Essa aqui pontuava dois pontos para cada ícone ali do reino vegetal. Então, ele fez quatro pontos. Então, continua revelando suas cartas. Essa aqui dava dois pontos para ele por cada carta do tipo noturno. E é legal que as cartas de noturno, elas têm um ícone ali da loazino. Mas, também, a paisagem fica noturna. Não sei se vocês perceberam nas cartas. Essa carta ali tinha um pré-requisito, que era dois recursos animais e dois recursos vegetais para pontuar ela. E o Cleber tinha. Então, ele fez dezenove pontos. Essa carta de santuário, ele ganhava quatro pontos pelo conjunto de cores ali. E o danado tinha dois conjuntos. Então, ele acabou que fez mais pontos ali. Duas vezes ele pontuou. Essa aqui dava um ponto para cada recurso do tipo rocha, né? Mineral ali. E essa outra simplesmente dava cinco pontos. Então, nessa brincadeira, o Clebão já fez um monte de pontos. Com certeza, ele me superou. Então, vamos ver o Giovanni. Ele abriu essa carta aqui. Infelizmente, ele não tinha o recurso suficiente para cumprir o pré-requisito. Então, ele não pontuou. Essa outra aqui precisava de três recursos do tipo reino animal, o recurso vermelhinho. E ele tinha uma ali no santuário, mas não tinha mais nada. Então, não pontuou também. Essa carta aqui, ele precisava ter quatro recursos do tipo mineral. Que é o recurso de pedra ali, azul. E ele tinha três no santuário e um pela carta que ele acabou de revelar. Então, ele pontuou essa, sendo sua primeira pontuação, 14 pontos. Essa outra carta tinha um pré-requisito ali que ele conseguia cumprir também. Então, estava de boa. Ele pontuava três pontos por cada ícone de mapa que ele tivesse. Então, ele tinha ali quatro ícones de mapa. Então, o Giovanni continua revelando cartas. Essa carta aí só dava recurso e ícone de mapa. Essa outra carta aqui, o pré-requisito era quatro rochas. Ele tinha. Então, ele fez 20 pontos. Está recuperando o que perdeu no começo. Essa outra carta dá três pontos para cada recurso do tipo animal. Aquele recurso vermelho. Mas o Giovanni só tinha um recurso ali, pelo jeito. Então, o Giovanni revela só a última carta. E essa carta tinha um pré-requisito de uma rocha. Ele tinha. E ele pontuava dois pontos por cada carta noturna. Então, já deu bastante pontinho para ele ali extra. Essa carta de santuário dava um ponto para cada ícone de mapa que ele tivesse. Ele tinha bastante ícone de mapa. E foi só isso mesmo. No final, eu e o Giovanni ficamos empatados. E o Kleber fez 83 pontos. E foi o grande vencedor. E é isso aí, pessoal. Essa foi nossa gameplay de Far Away. Um jogo muito fácil de jogar. Muito tranquilo para ensinar para os jogadores. Só que muito difícil de ganhar, galera. Muitas vezes, se você não se planejar bem, tu pode até pontuar quase zero, cara. Porque, assim, o jogo pontua de trás para frente. Então, você tem que seguir uma lógica pensando como as cartas vão ser ativadas ao contrário. Então, às vezes, se o jogador estiver baixando cartas ali para pontuar, seguindo a ordem das cartas, não vai dar certo. E é isso que é legal. E, assim, vocês perceberam que, tipo assim, você só pega as cartas de santuário se você baixar uma carta maior que a carta passada. E as cartas de santuário, elas fazem muita diferença. Tanto dando recurso, quanto dando fama, né? Através de objetivos. E qual que é o detalhe dessa parada? Que uma das estratégias que eu adotei foi baixar cartas altas no começo. Por quê? Por que baixar cartas altas no começo? Porque são cartas mais difíceis de fazer. Então, se você colocar as cartas mais difíceis de fazer no começo, elas serão a última a contar para a pontuação. Então, a chance de você conseguir cumprir os pré-requisitos é maior. Porém, acontece o quê? Você não vai conseguir ganhar muitas cartas de santuário, porque daí você nunca vai conseguir jogar carta maior que a outra. Na outra rodada você vai, mas, assim, você não vai conseguir juntar muitas cartas de santuário. Então, você equilibrar o jeito que você coloca as cartas na sua fileirinha ali, eu digo assim, em questão de colocar cartas para pegar santuário, uma maior que a outra, menor, faz a diferença também no jogo, tá? Além disso, você vira ali que tem cartas de objetivos que dão fama sem ter pré-requisito nenhum. Então, às vezes, essas cartas são boas para o final, enfim. Cada um vai adotar sua estratégia. O que importa é que o jogo é rápido, é divertido, é simples, e eu gostei demais da pontuação diferente que ele traz, esse twistzinho bem bacana. Vocês curtiram? Não esquece de deixar o like e o seu comentário, quero saber a opinião de vocês. Tamo junto e é nóis!